E aí pessoal, hoje aqui no canal vamos falar sobre ele, o lindão Ivo 8. Bora para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ed, estamos hoje aqui no canal para falar sobre ele, o Ivo 8, esse belo smartwatch aqui, ao estilo Apple Watch Série 4, que conquista muita gente, principalmente pela sua beleza e pelas suas funções. Bem, vamos começar falando pelo design dele. Ele tem um design muito similar ao do Apple Watch Série 4, aqui ele está com a pulseira, ele troca a pulseira como vocês veem, ele vem nesse kit aqui com essa pulseira original, até vem com um foninho de brinde aqui, branco, ele fica lindo com a pulseira branca, mas eu coloquei aqui ó, uma pulseira aqui ó, da Série Nike Sports, e é uma pulseira muito macia, tanto a original quanto as pulseiras para ele, eu já li em alguns canais aí, já vi alguns vídeos falando que até consideram essa pulseira mais macia do que a do próprio Apple Watch. Mas o design dele é muito bonito mesmo, ele tem esse botão aqui que volta direto para home, esse botão aqui que volta em determinados menus, se você entrar no menu, ele vai voltando os menus, como aqui você vê aqui, esse botão vai servir para voltar menu por menu, enquanto esse aqui vai como um atalho direto, onde você tiver, se apertou esse aqui, você volta direto para home dele, então é um botão home, ele é um botão de desligar também, ou ligar ele, reiniciar também o smartwatch. Desse lado você encontra aqui as saídas de som, aqui você tem um microfone, esse botão aqui, apesar dele girar, não tem efeito nenhum, ele é só para voltar mesmo, aqui você tem o seu marcador de batimento cardíaco, aqui mostrando que ele é 44mm, o Ivo só tem 44mm, viu? Se alguém procurar outro tamanho, ou disser que tem outro tamanho, não tem. Por enquanto, o Ivo é só 44mm. Ele vem com 8 telas, essa é a característica principal do Ivo 8, o Ivo 8 Plus vem com uma tela a mais, 9 telas personalizáveis, e esse vem com 8, só que eu, através de um aplicativo que é o MediaTek Device, eu coloquei mais uma tela nele, que é justamente essa tela que vocês estão vendo aqui personalizada, da Adidas, e eu instalei essa tela. Então vamos contar aqui, contar as telas, ele tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e voltando aqui na que eu instalei. Então ele vem com 8 telas, mais uma que eu instalei, 9 telas. Então você consegue uma personalização aí de mais uma tela nele, isso é bacana, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, esse aplicativo, só que é um aplicativo de terceiras, você não encontra, está na Play Store, vai estar baixando, beleza? Bem, vamos às suas funções. Vamos falar agora das suas funções. Temos aqui, mais de 30 ícones aqui, de funções aqui para vocês. Em relação ao Ivo 8 Lite, que eu já fiz aqui no canal, o review, não são tantas funções a mais. É que tem muitas funções aqui de atalho, que ele tem um atalho direto aqui, como função, e que no Ivo 8 Lite está escondida nas configurações. Mas aqui você tem um discador, porque ele acessa o seu celular via Bluetooth, né? Então você tem um discador, você tem acesso à sua agenda telefônica, você tem acesso às mensagens, tudo isso por Bluetooth. Ele faz o acesso lá e ele vai discar para você e vai fazer chamadas e receber ligações. Isso é bem bacana. Aqui a gente tem aqui a conexão direta via Bluetooth dele. Nós temos aqui para você ver as mensagens, o notificador de mensagens fica aqui. Você tem aqui o atalho para o aplicativo dele. Configurações, vocês vão ver aqui o som, o volume. Ele é bem personalizável nessas coisas, como você vê aqui a som. Você tem som de alerta aqui, tipo de som, som de chamado, tipo de toque, toque de notificação. Isso é bacana. A mesma coisa, visor. Você tem aqui estilo do menu principal, que está no menu 4 aplicativos aqui. Eu deixei para vocês verem nesse estilo, depois eu mudo para o outro. Brilho, você tem um controle de brilho. Ele está no brilho mínimo aqui, ainda tem um excelente brilho. É muito bom mesmo. Então, isso que você está vendo aqui nas configurações, você vai ter como atalho depois. Lá, vocês vão entender. Então, aqui você tem a parte de configurações. Aqui você tem controle de música. Acesso à câmera. E, através disso, você tira a foto. Você tem gravador. Isso é bacana. Se você quiser gravar um áudio, você tem aqui como fazer uma gravação direta de áudio. Tema. Vocês veem que ele está em um tema 2, que é esse tema aqui, que deixa meio umas bolinhas de fundo. Se eu quiser deixar o fundo todo preto, eu também posso escolher. O fundo todo preto, já mudei o tema. Você tem alarme. Você tem calendário. Calculadora. Cronômetro. Você tem medidor de passos. Medidor de batimentos cardíacos. Monitoramento de sono. Isso é bacana. Sedentarismo, para aquele que te avisa, se você está muito tempo sentado, ele te alerta. Opa. Voltando aqui. Opa. Paramos aqui. Voltando aqui, você tem o ECG, que é aquele eletrocardiograma, mas isso é fake, tá, gente? Um relógio desse não vai ter uma medição precisa de ECG. Batimento até vai lá, mas eletrocardiograma não, né? Vamos ser sinceros aqui. Economia de energia. Se você quiser ter uma economia maior de energia. Já falando aqui, a bateria dele dura, em média, de um dia, se você usar muito conectado ao Bluetooth, a um dia e meio, se você usar menos conectado ao Bluetooth. É pouco. Para mim é pouco. Mas também é o mesmo que dura um Apple Watch aí, se você usar exatamente assim o relógio. Então, vamos lá. Para encontrar aqui, você tem, encontra o meu celular. Você tem aqui essa parte de vencedor de arquivos. Sinceramente, falando para vocês, eu ainda não, apesar que eu vejo que você possa gravar áudio aqui, eu não entendi direito ainda para que serviria esse gerenciador de arquivos aqui, se você não pode estar colocando arquivos nele. Mas você pode estar instalando alguns aplicativos através daquele programinha que eu falei para vocês, como o de previsão do tempo, por exemplo, da Reuters. Pode estar instalando aqui. Então, pode ser esse controle que você tem aqui. Você tem aqui, Siri, para você chamar aqui, no caso, se você estiver usando o Google, chamar aí o assistente do Google. Você tem sobre, aqui, e esse tipo de coisa que eu falo para você. Brilho, brilho, a gente já tinha lá em configurações. Aqui você tem um atalho rápido para brilho. Relógio, aquele dia a gente já tinha lá em configurações. Então, aqui é uma questão de atalhos rápidos que você tem aqui, que são lá das configurações que você tem como ícone de atalho rápido. Coisa que o Ivo 8 Lite, por exemplo, não tem. Aqui, menu de movimentos, para você mexer o braço e ligar o relógio, fazer outras funções. E aqui você tem o estilo do relógio, que está em quatro aplicativos. Aqui tem a função de vibração para você desativar ou ativar a vibração. Vamos mudar no estilo aqui para o estilo colmeia, que é naquele estilo do Apple. Esse é muito bonito, né? A única coisa que eu achei é que ele não é muito fluido. Apesar de os ícones serem muito bonitos e ele ficar show de bola assim, você sente um certo lag, né? Não é muito bonito, não é muito rápido, né? Em relação a, por exemplo, um Ivo 9, que tem um processador melhor. Mas isso já é, Ivo 9 já é uma outra história aqui. Bem, IP dele, ele é 32, né? Não é aí para você estar mergulhando na água, até com esse monte de entrada aqui, para som, microfone. Obviamente, isso não vai ter uma proteção IP muito boa, pelo valor dele, inclusive. Mas, dá para você se virar com sor, respingos no dia a dia, só não submersa ele na água, tá? Isso não rola. Você colocar ele na água, não. Não vai rolar mesmo. Bom, o restante, acho que é um relógio muito lindo, tem funções muito práticas para o dia a dia. Principalmente, você estiver dirigindo, quiser receber uma ligação, tiver o celular conectado, você consegue receber uma ligação, você consegue fazer uma ligação. Mas, principalmente, para receber ligações de uma maneira, em que você está em uma situação que você precisa atender rápido e sem estar podendo pegar o celular no momento. Isso, eu acho que é muito útil. As notificações, ele é muito eficiente nas notificações também, é muito bacana. Essa parte de ele ser personalizável em várias coisas, como toque, brilho, cara, é excelente. Eu, realmente, pessoal, eu acho muito bacana. Bem, digam vocês aí o que vocês acham. Se vocês têm aí um e oito, qual é a opinião de vocês, o link vai estar nas descrições aí, para quem se interessar sobre o produto, e tem outros indicados aí também para vocês. Beleza? Logo, eu trago um comparativo dele com o e-8 Lite. Valeu! Fui!